Em Grândula foi encontrada a morte à criança de 3 anos que há uma semana tinha sido dada como desaparecida pela mãe. O menino foi assassinado pelo pai que a seguir cometeu suicídio. O cenário macabro foi descoberto por um caçador por volta do meio-dia deste domingo, perto de Mosqueirões, a 10 quilómetros de Grândula. No local foi encontrado o corpo de Clemens Weisenhard, de 44 anos. Ao lado estava uma pistola, arma que terá sido usada para cometer suicídio logo depois de pegar fogo ao carro onde estava o filho de apenas 3 anos. Taço foi encontrado carbonizado. O menino estava dado como desaparecido desde o passado dia 1 de novembro, autor em que o pai o deveria ter entregue à mãe que reside em Lisboa e que tinha a guarda da criança desde a separação do casal em julho deste ano. Mas tudo indica que o arquiteto e designer alemão manteria uma relação conturbada com a estilista britânica. Phoebe Arnold, a mãe da criança, comunicou o desaparecimento às autoridades que se deslocaram à casa do progenitor que residia em Grândula. Na altura, não foi encontrada qualquer pista sobre o paradeiro do menino. Alguns vizinhos acreditavam que o pai pudesse tê-lo levado para a Alemanha. Tudo indica que as mortes de pai e filho tenham acontecido há três dias, mas só a autópsia e os exames médico-legais poderão confirmar os detalhes do desfecho trágico.